Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre esporte. Vamos aqui agora na casa do Gustavo. Gustavo é um São Paulo tricolor doente. Vamos aqui fazer agora algumas perguntas a ele. Vamos lá. Estamos aqui agora com o nosso amigo Gustavo. Ele é o tricolor doente, como eu falei, né? Ele nunca desiste desse time. Vamos ver. Ontem o São Paulo ganhou de 3x1. Para um time, um time que certamente o pessoal tem falado que é um time chamado Galinha Morta. Como é o nome desse time? Vitória. O nome já diz tudo, Vitória. Olha, ontem o tricolor aproveitou um erro, né? Do zagueiro alemão para fazer um gol no Rio de Janeiro. Aí tem Paulo e Canso, Kaká, Allan Kardec, Pato. Tem o Fabíola que ainda vai jogar e tem o Rogério Senna. A gente é diferente. A oportunidade para o Pato. Que sozinho só precisou tocar para o fundo e fazer o gol com o Lucio. E aí? Mas é. A gente tem o Maestro, o Rogério Ganso. Se você pode chegar nele, a bola é gol. É, vamos falar agora do Correta, certo? Mas o Correta tem um pouquinho de sorte. Sempre ganha no final. Mas eu vi que o Correta é assim que eu já vi no tempo. Não só ele para cá e foi... Botou para frente e meio no jogo. O Correta é um jogador a mais. E é uma fantástica. Se você não conseguir jogar, o jogador a mais. Você está ferrado. Não, mas assim, eu acho que ele foi assim. Na troca do... Esqueci que foi que saiu. Que entrou... Renato Augusto entrou no lugar de... Ferruge. Ferruge. Ferruge entrou no lugar do lateral direito. Eu assisti o jogo. O Correta é um time muito forte. O time do Correta é... Era pequenininho. Muito bem. Olha, o que você tem a dizer do estádio do Corinthians? É, parece uma... Quem hoje vem sendo um momento muito criticado pelo São Paulino. É que parece um... Não é que eu vou dizer, pô. Parece um... Uma impressora, não é que parece uma impressora? Não sei o que você vê em você. O estádio do Corinthians é que parece uma impressora. Feito com dinheiro público. Correta tem mais de 800 milhões. Isso é uma vergonha. Olha, pessoal. E... Tá certo. Você é um estado feio, parece uma impressora. E por que foi que a Copa do Mundo... Escolheu logo o estado do Corinthians para fazer a abertura? Não escolheu. Não... Isso não tem a ver com a Copa do Mundo, com o FIFA, não. Governo. São Paulo faz oposição. Olha, agora você... Agora eu estava dando uma pesquisada e vi que quando está chovendo muito forte, não tem jogo no estádio do Murubi. O que é isso? Quem disse isso? Não, eu estava vendo que o Murubi fica lagado. O estádio do Murubi não fica lagado, não. Mas eu vi lá, um vídeo lá. Foi... Quem tem um estádiozinho colambrado de mentira, as escadas caem na cabeça do povo, é o Corinthians. O atual estádio do Corinthians, o Murubi, é e foi... O bom de tempo, o maior estádio particular do Brasil. Então você nega o vídeo? Nego o vídeo. Por que essa rival é tão grande quanto o São Paulo e o Murubi? Eles não entendem, vocês não entendem nada. Ele tem o maior sete de treinamento do país. Tem... Tinha até então o maior estádio particular do Brasil. Tem os maiores títulos que um time do Brasil pode ter. A gente tem seis títulos brasileiros. Três títulos da liberdade e três títulos mundial. Quem no Brasil tem, meu amigo? E o que você quer falar da classificação de ontem? Do jogo de ontem? É momentâneo, Ander. É momentâneo. O São Paulo está em quinto hoje. Mas como todos sabem, até terminar, que está longe ainda, o São Paulo passa tudo em um por um. Olha, mas o Corinthians está na frente, com 27 pontos. Está quase perto dos 30, né? Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Eu aviso ao diretor corintiano, o Zoi, e bico à vontade. Daqui a pouco, o Soberano passa. Não vai demorar, não. Eu aviso ao diretor corintiano, o Zoi, e bico à vontade. Daqui a pouco, o Soberano passa. E o São Paulo está com 23 pontos. Não é que está muito longe do Corinthians, não? Vai ter que fazer... Vai ter que ganhar três jogos, né? Não é quatro pontos de defesa, não. O São Paulo tem 23 pontos. E o Corinthians tem 27. Quatro pontos, entre dois jogos. Vai ser mamão com açúcar. É? É. Ok, Gustavo. Muito obrigado pela sua entrevista, certo? Eu espero que você continue falando que o Timão é o gigante, né? Não é verdade? Hoje em dia ele é gigante. Demorou para chegar no patamar do São Paulo. Demorou. Chegou. Pouquinho ainda, Pai. Mas está lá. Agora, eu estava dando uma semana pesquisada, Eu vi que a maioria das meninas hoje são mais corinthians. A maioria das meninas? Onde eu fiz isso, eu vejo muitas facas. A maior tosse da feriência do país é São Paulo, né? O primeiro ser corinthiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas... Menina boizinha, torce para o São Paulo, pô. Time de elite. Elite é elite. Ok. Muito obrigado, Gustavo, por essa entrevista. E... Quando... Quando o São Paulo ganhar o título, eu vim aqui de novo. Foi um prazer, André. Fique sabendo que São Paulino é um barateiro mesmo. Vamos dar um abraço para os corinthianos, não? Um abraço para os corinthianos, que... A diferença é grande demais. E um abraço para o São Paulino, que é seis vezes campeão brasileiro. E três vezes campeão de abertadores. E três mundiais no Brasil, ninguém vai ter, não. Muito bem, Gustavo. Um abraço aí. Somos rivais, mas tem que abraçar um o outro. É de jogo, é de jogo.